Fala aí meus queridos, mais um episódio de Sexta-feira 13, hoje saiu o Drizz O Drizzz foi jogar Battlegrounds com o Ratão, o Ratão não me chamou Pra gravar Battlegrounds, é isso que acontece A gente as vezes pensa que o cara é nosso amigo, as vezes ele não é Tudo bem, acontece MAS, nós vamos... Não vai não Agora eu vou fazer voz de mulher porque eu sou uma mulher, entendeu? Eu tenho que interpretar Agora eu vou fazer voz de mulher porque eu sou uma mulher Mas é que minha voz de mulher tá muito super seguidas Eu vou chupar seu ouro, Patife, seu mer... Olha menino, você me respeita? Ah, tá louco? Miga, sua louca Vambora, não sei o que é o Jason Você é more foda do Rainbow Six Você não viu nada, filhão Você não é aí, Patife, vamos jogar um Rainbow Six Meu Rainbow é não play Aí, Patife Filho, é ele mesmo, Patife Cuidado Ai meu Deus É, é o seguinte Vamos ver se eu consigo jogar bem essa bagaça aqui Eu não posso fazer barulho, pera Então vamos na moralzinha Beleza, entrou, vamos fechar a portinha Calma mano, easy, easy Coloca aqui a trap, beleza Sem barulho Sem barulho, sem barulho, vai Vamos na moralzinha, vamos na moralzinha Porque o mérito fala mais alto, menina Fica de boa aí, vai Vai botando pra você É muito lento assim, vai Se está algum barulho Eu... Eu me preparo melhor Ai meu Deus do céu Aqui tem uma gaveta Ok Porra nenhuma, ai meu Deus, eu preciso do item Calma Tem um cano Mas eu estou com taco de beisebol Eu não vou usar nada Pera aí Que barulho é esse mano? Eu não sei os barulhos, eu preciso entender o que os barulhos significam Ok, Staline, Staline é maneiro Eles vão vir atrás de mim Eu consigo parar ele com a trap Ai, cacete, aqui já é a saída já Eu não achei nada, sério Beleza Beleza, vamos aqui, abre a portinha Fecha a portinha E vamos já colocar a barra aqui, né Que isso aqui garante a nossa sobrevida, filhão Boa, a flergan é boa, mano Troca aí, pega a flergan, beleza Vamos abrir umas coisinhas aqui Ah, o fusível, o fusível é pro telefone Ok, eu estou sem mapa, né Ainda estou É pro telefone Repair the phone, ok Abre aqui, abre aqui, abre aqui Beleza, um spray de cura Nice, nice Está tudo dando muito certo Gavetinha, nada Cara, pior que o Jason sabe que eu sou eu Ele está me perseguindo Beleza, mapinha, ok Cabine telefônica Cadê, 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 cadê? Não é o caixão Cadê a cabine telefônica, mano? Eu não sei onde é que é Tem alguém de rádio? Eu estou Batip, um perigo se aproximou de você Ele está perto de mim, velho Ele está perto de mim, velho Ele está perto de mim, velho Gente, onde fica o telefone, gente? Onde fica o telefone? Cacete O que aconteceu? Ele morreu? Eu preciso achar o telefone, mano Ah, será que o telefone é nessa casa aqui? Dá pra ir pela beirolinha aqui do rio Vamos lá, vamos lá Ah, fodeu Ah, socorro, não 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 Ele foi muito rápido, velho Meu Deus Mano E pior que agora não adianta nada, né? Que eu não consigo falar com esse cara Ah, o maluco achou a bateria, velho Eu não sei o que fazer, mano Quando o bicho me acha, eu entro muito em desespero, brother Vamos ver Ih Ih, a cara de pânico Ih, rapaz Pô, a gente tem que jogar junto, mano Tem que jogar próximo da galera Olha o Jason vindo ali Olha o Jason vindo, moleque Eita, nós Olha como ele vem Na caminhada E agora? O que fazer? Escopeta, mano Boa É agora Vai, vai, vai Põe uma panela Tem mais uma escopeta aqui Meu Deus O Jason erra todas as facas Olha o cara, mano Loucão Meteu uma panelada no Jason Meu Deus Meu Deus Que horror, meu Deus Que horror Nossa, o maluco vai enfrentar o Jason na base da panela, filho Ó, ó Ai Tomou Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ele apagou o Jason Caraca Esse maluco é meu herói, velho E o resto da galera Gente, vai lá, gente Vocês estavam quase arrumando o carro Falta o que pro carro? Eu não sei Eu não posso ver Caraca, Alec Que horror E as duas meninas estão juntas ali, velho Você me salvou, mano Você foi muito maneiro Eu te salvei Não foi você que me sacrificou pra me salvar lá? Aquela onde fala dentro do armário? É É, foi eu Ai, meu Deus Pegou a mina também Já, não tem mais o que fazer não, mano Meu Deus do céu Que horror Que horror Nossa Que balaço E aí O que você vai fazer? Acho que ele não tem muito o que fazer não Ele tá só correndo Não dá pra se esconder, mano Pegar, tipo Eu não sei o que fazer quando o Jason te acha, velho Não tem o que fazer, né, mano Ele não para até te matar, mano Caraca, o maluco meteu o taco de beisebol na cara do Jason Ai, meu Deus Ai, ai, não Ai, ai, eu acho que acabou, pessoal É, galera Eu acho que A carinha, a carinha, a carinha de susto Oh Fugiu Corre Errou É Temos um Jason Temos um Jason bem cruel aí, pessoal Meu Deus É assim que a gente vai terminar esse vídeo muito cruel De sexta-feira 13 Se você gostou, tá com o dedo desse like Muito obrigado por te dar um beijinho Tchau 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 Tchau